Sou o Pedro Fraga, tenho 29 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos do ano de 2012 em modalidade de reino, na prova de L&M 2x. É a segunda vez que participo no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.